A mãe da criança contou que o crime aconteceu quando ela parou na porta de uma padaria e desceu do veículo, deixando a chave na ignição. A polícia militar foi acionada e se deslocou para a BR-040, onde começou uma perseguição. Os militares contam que tentaram abordar o motorista diversas vezes sem sucesso. O motorista teria trafegado pela via em alta velocidade e também pela contramão. Os policiais então atiraram contra os pneus do carro, até o veículo perder velocidade e parar. Os militares conseguiram resgatar a bebê sem ferimentos. Ela havia caído no assoalho do carro. O suspeito resistiu à abordagem, tentou fugir pela mata, mas foi preso e encaminhado para a delegacia. Daniela Oliveira, de 25 anos, mãe da bebê, gravou um vídeo contando os momentos de pânico vividos por ela. Eu estava indo para a roça trabalhar, porque eu mexo com um restaurante na BR-040. Aí estava indo comprar um gás aqui na padaria de Beto, de Bela Vista. Quando eu estacionei o carro que eu desci, dei dois passos da porta e ele entrou no carro e saiu correndo com a minha menina dentro do carro. Aí eu gritei ao Fernando, que ele estava chegando, que é o filho do dono da padaria. Aí ele foi e correu atrás do carro, tentou acompanhar eles para ver até onde ia. Só que aí ele não conseguiu e ligou para a polícia. Aí todo mundo se deslocou e tentou encontrar. No entanto, foram para a BR de João Pinheiro, voltaram, ele para no carro. Passou alguns bairros na cidade e depois se deslocou indo no sentido cristalino. Aí a polícia encontrou ele na BR e foi acompanhando até conseguir fazer a parada dele para resgatar a minha menina. Então, vamos lá.